Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. Está bem aqui, caueca de sistema Liga do Ivan. O que é isso? 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 O que é isso?